Estou melhor ainda, aqui já está começando a ficar escuro, a estrada aqui é bem perigosa pessoal, eu não vou olhar muito para ir para vocês, vou olhar para frente aqui porque nós estamos subindo a serra de São Francisco de Paula, se vocês querem conhecer São Francisco de Paula, bota no Google aí que vocês vão ver, a gente está testando a caminhoneta do seu ao seu, e a gente já andou bastante, já fez uma quilometragem bem grande nela, e não deu TTC nenhum por enquanto, não acendeu luz de injeção, a caminhoneta está uma bala, tem que ver, a Rosa vai tentar mostrar, eu botei um reloginho de turbo aqui que eu tenho para a gente fazer o cheio, eu liguei nela, a linha do turbo, então a Rosa mostra aí, e daí eu vou dar uma pegadinha aqui para essa tensão na estrada, vamos ver se eu consigo assim, vamos filmar bem de brava né, assim, quarta, aí ó, um quilo e um incêndio, pessoal, está funcionando perfeitinho, ela está, não deixa passar né, da pressão, tá pessoal, a serinha, a serra de São Francisco aqui é bem, bem forte mesmo, tá pessoal, vai ficar chacoalhado, vai ficar chacoalhado, ah, isso é normal né, estou em quarta marcha aqui, está subindo a serra, é um vulcão a caminhoneta, show de bola, aí ó, de novo, aí ó, 80, tenta mostrar o relógio aí, vai ter a quinta marcha, tem uma aliviada, tem bastante movimento, tá pessoal, então não dá também para a gente fazer loucura né, é isso aí, eu só queria mostrar que a gente tem que testar a track, tá, ficou excelente, eu vou ficar enjoado tá pessoal, porque eu não vou conseguir apagar aquela falha, das velas aquecedoras, por falta da peça, tá, a gente, eu até tentei diblar o módulo né, vamos dizer assim, com um resistor né, de 1K né, na parte, na parte fria a gente conseguiu apagar a falha e não gravou mais, mas quando ela for usar o aquecedor, ela gravava a falha, então não adianta tá, não adianta mascarar, ela fica com o DTC lá gravado né, o código de falha gravado, mas não fica a luz da injeção ligada né, então a gente vai ter que conviver com isso aí, até achar um relé original dela, daí sim a gente vai conseguir tirar todas as falhas dela, tá, tem que ver se o pai vai bancar um relé desse também né, pra começar nós não achamos nem o preço do relé aqui, tirar o relé, né, e se a gente conseguir, vocês vão ficar sabendo aí, depois a gente faz vídeo aí, pra vocês aí, ficar sabendo, beleza? E, bom, ela vai voltar pra oficina, que ela tem mais umas coisas pra fazer, na parte da suspensão né, tem uma homocinética que a gente tem que testar ela, e ela tem um ronquinho de enrolamento nas rodas de trás, que o pai vai fazer isso aí também. Bom, aqui eu vou pegar a serra bem, bem criada, mostra pra frente, pra eles verem aí a serra aí. Ó, quarta marcha, segurei, botei terceira, porque é uma curva bem fechada, agora pegou, o bicho pegou, olha aí o Uninho apanhando aí na frente, ó, nós vamos chegar no Uninho, ó, a caminhoneta tá na pala, aí ó, o Uninho tá, na verdade é o Ki, tô em quarta marcha, ó, o Uninho tá pisando, e nós vamos cutucando ele. Cara, é muito boa essa caminhoneta, é muito boa mesmo. Pra quem acha que caminhoneta diesel não tem, é amarrada, essa aqui, quando tá certinho, não é amarrada não, ó. Olha a placa, filma a placa lá, olha ali, ó. Olha só o que ele tá mostrando aí, ó, na placa, tá? É serra aqui, velho. Mas vamos dar mais um pouquinho aí pra cima, daqui a pouquinho nós já vamos, vamos voltar, porque essa aqui é a parte de mais subida que tem. Um e... Turbinho velho. Um e cem. Um e cem, né? Pessoal, ele é calibrado pra, entre um bar, um bar, né? Não, um quilo. Um quilo. É, um bar também, quase um quilo. Mas um quilo, ele é calibrado pra um quilo, a um e duzentos, tá? Então, esse... Ele fica trabalhando dentro disso aí. Então essa aqui vai até um e cem, né, Rosa? Sim, é o máximo que foi. É. Beleza pura, né? Olha isso aí, ó. Vou buscar o uno ali, Rosa, ó. Subida de serra, ó. Tá bombando a caminhoneta. Vou ter que meter uma terceirinha aqui, porque tem uma curva aqui de 40 km por hora, não é? Sério? Aí sim. Nós vamos pisar de novo. Ó, mais uma puxada aí. Ó, pessoal, pra vocês verem que ela anda, ó. Botei quarta marcha, ó. Eu não tenho como botar, porque os carros na frente aí estão morrendo, ó. Até que o Ninho que tá ferpudão, né? Deve ser o Fire. É, aquele lá é um Corsa, será que ela não... Ou é um... Não cheguei? É um Corsa. Tá morrendo, Corsinha? Cuidado. Aí, ó. Só pra vocês verem aí, ó. Tu ouviu, dona Rosa? O troço anda mesmo, ó. Tô quase 100 km por hora aqui. Eu não quero infringir a lei, tá, pessoal? É só pra testar aí, pra... 5ª marcha. 5ª marcha. Mantém os 8ª aqui na subida. Por que que eu tô vindo pra cá, pessoal? Porque o pai... O pai... Deu uma saída pra cá. Quando ele pegou a serra, ele disse que andou pouca, cara. Pra chegar aqui em São Francisco. Ele andou um pedacinho, e ela já acendeu a luz e perdeu potência, caminhão Neto, tá? E... Então... Então, a gente tá vindo pra cá e eu tô dando uma forçada nela. Porque o pai não vai andar nem... Nem a metade da... Não vai fazer nem a metade do que eu tô fazendo aqui, tá? O pai anda sempre devagar. Isso aqui não passa de 70 por hora, hein? A gente tá andando sempre... 80... 80, 90 por hora aqui. Só pra... Pra testar, né? Tem muito caminhão aqui, então a gente tem que... maneirar também, né? Então dá pra... Fazer a loucuragem. Olha lá. Tá dando no gráfico. Não conheço muito, mas eu acho que nós já cheguei a São Francisco. Faltava 5 quilômetros antes. Faltava 5, né? É que tem mais um pedação aqui, mas aqui a gente já vai... Voltar, né? É, aqui a gente já vai voltar porque agora pra cima aí não tem mais seda, tá, pessoal? Vamos chegar aqui. Eu não vou chegar lá até lá. Olha que choveu aqui, Roça. Parece. Ah, choveu em São Francisco. Cara, tá de nota... Nota mil, né? Na caminhoneta. Choveu em São Francisco. Você tava falando que até era pra estar chovendo hoje, né? Mas não... Pra fazer o retorno certinho. Tá, pessoal. Vamos encerrar o vídeo que agora vai ser sua descida, né? Tá aí. Pra quem... Pra quem não acredita nessas caminhonetas, tá aí, ó. A Tracker é coisa boa. Motor diesel, RHZ, né? E fica aí o ditado, né? E fica aí o ditado aí pra quem... Pra quem botou no comentário aí que a... Como é que ele botou? Que a... A eletrônica tinha me vencido. Não é bem assim, né? A gente perde a guerra... Como é que é? Como é que é? Perde a batalha, mas não perde a guerra. Perde a batalha, mas não perde a guerra. Tá aí, ó. A... A caminhoneta tá... 100%. Cara, eu acho que dá pra entregar pro seu ou seu a caminhoneta. Lógico, a gente tem mais umas coisinhas que a gente quer fazer. Eu vou ver se o pai quer um reloginho desse aqui, ó. Eu vou ver se eu compro um reloginho desse aqui pra ele, cara. Porque é bacana mesmo esse turbo aí, né? Ficar esse turbo aí... Funcionando. Agora não vou deixar a dona rosa... Segurando. Segurando. Beleza? É isso aí. A gente vai continuar o vídeo aí porque... A gente vai mostrar ainda trocar no cinética, ver aqueles negócios de enrolamento atrás. A gente vai dar mais uns... uns pitacos aí. Beleza? 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 Obrigado.